Olá você amigo, amiga que nos acompanha na TV Mar, canal 25, você assinante da NET, você internauta, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Temos a honra de ter convidados especiais nesse programa, eles que se destacam na sociedade alagoana e também na sociedade brasileira, pelo amor, pela dedicação, pelo caminho percorrido em prol da medicina. Fazem da medicina um hino sagrado em defesa da saúde, em defesa do zelo e do carinho para aquele que sofre, para aquele que me diga um alívio para o seu sofrimento. Os convidados são escolhidos e este escolhido de hoje não é escolhido, ele faz parte dessa construção da minha vida acadêmica. Até porque, contemporâneo que é, ele nos deu o prazer de algum tempo trabalhar conosco lá no IML. Depois procurou caminhos, obviamente, e sabe como um grande crítico da estrutura do IML que era, não se adaptou. Chamo a atenção que o doutor José Lages também saiu pelo mesmo motivo, mas nunca deixou de amar a ciência médica, nunca deixou de amar a ciência pericial também. E dedicado, que é, hoje ocupa a presidência de uma instituição que fotografou o início e hoje nós vamos trazer algumas fotos de o que está hoje. Então, nós estamos com o nosso convidado especial, doutor Fernando Gomes, cirurgião plástico, professor, doutor da Universidade Federal de Alagoas e que nos dá o prazer de estar aqui conosco. Mais uma vez, esteve conosco num outro programa, em outra TV, mas hoje volta aqui a esta casa, e já foi convidado também pelo professor Jerônimo, estava falando há pouco, professor Fernando Gomes. Muito agradecido pela sua presença e sinto-me feliz. Eu também, Gerson, e diria que a minha passagem pelo Instituto Médico Legal foi fundamental para a minha formação. Você lembra do doutor Duda, lembra de toda aquela referência que existia no Instituto, e lá eu tive um ponto fundamental que é, que credencia o cirurgião, que é o princípio vinculado à anatomia. O médico legista, ele precisa conhecer a anatomia e, consequentemente, lá eu tive esse treinamento continuado que cria um elo muito importante para a atitude cirúrgica, porque dá segurança. A anatomia é a base do princípio que gera a maior seguridade para o cirurgião. O cirurgião que consegue juntar os conceitos da anatomia com a praxe, com a atitude cirúrgica, com a atitude de ser um exímio indivíduo que lida com a arte da cirurgia, ele claramente, ele consegue resolver os problemas de uma forma muito mais efetiva. E, para nós, eu tenho certeza disso, de como foi bom, naquela época em que participávamos ainda, sedentos do saber, colhendo do professor Duda Calado a sua experiência de 40 anos, discutindo entre os colegas os problemas periciais, mas o fato de deixar, teve um motivo, assim, especial? Nós nunca falamos sobre isso, né? Não, eu não tive, porque, como eu entrei na universidade, gerou uma necessidade de uma opção. Essa opção, eu teria que, ou eu ficaria trilhando o caminho da cirurgia plástica reparadora dentro do ambiente universitário, ou então eu ficaria nos dois. E juntar essas duas ciências seria muito difícil. Você sistematizou, você é hoje um técnico renomado e referenciado no Brasil inteiro, porque você cria um elo muito próprio, e você é o exemplo disso. Eu tive que criar isso. Se você junta as ações, as duas áreas do conhecimento, elas podem até conviver de forma muito propriamente, harmônica até, mas cria vícios, cria algumas variáveis. Então, eu tive que optar pelo ato cirúrgico propriamente dito. Até bíblico, você não pode servir a dois senhores. É, ou um bem feito. Ou um bem feito ou não. E na universidade, eu tenho, desde a década de 90, nós estamos na universidade, vinculado à disciplina de cirurgia plástica, desde o saudoso Zé Lima, Zé Costa Lima. O Zé Costa Lima começou a cirurgia plástica na Universidade Federal de Alagoas na década de 70. Ele definiu alguns critérios. Zé Lima tem técnicas referenciadas no Brasil inteiro e fora do Brasil, sobretudo nas reconstruções da mama, nas mamoplastias. E eu assumi no momento que o Zé Lima estava saindo. Nós assumimos a universidade num momento muito particularizado, onde existiam os departamentos, não é, Gerson? Os departamentos geravam um certo vínculo, uma aproximação. Um vínculo definido. Nós conhecíamos os professores. Não que o passado fosse melhor do que o momento atual. Mas de fragmentar... É, hoje nós temos uma universidade, no curso médico propriamente dito, extremamente, eu diria, sem esse elo que os departamentos criaram. Então, creio que precisaríamos repensar o retorno dos departamentos, porque dá elo, cria agregado. Isso tem um referencial não só de formação de um pensamento, mas também uma referência de um titular. Claro, claro. Você imagina a USP, por exemplo. Porque a USP é um grande exemplo. A USP, na medicina legal, existe o departamento de medicina legal. Muito ocupado, muito tempo, o professor Marco Sérgio. E pronto, então, esse departamento de medicina legal, como existe o departamento de cirurgia, que congrega as várias especialidades. Isso condiciona aos professores de estarem sempre juntos. Hoje, quando você cria essa falta de unidade, você termina... Talvez, o pensamento de ter poder, de gerar poder para as pessoas do departamento, foi que tirou essa situação da nossa Universidade Federal. E que eu creio que será o futuro. Nós teremos que ter os departamentos retornando ao departamento de anatomia e morfologia e anatomia, que é fundamental. Você não pode... Não pode, é, não pode. Eu estive recentemente no anatômico da nossa Universidade Federal de Alagoas, e entre o passado e o presente, há uma diferença muito larga. Alquém é muito grande. É, há uma diferença muito larga. A nossa faculdade de medicina tem a tradição, o elo fundamental, que cria respeitabilidade. Não que a atual não seja respeitada. É que existe ritual, ritualística. E a medicina não sai desse rol. A medicina é, essencialmente, uma ciência que precisa do ritual. Que precisa desse entendimento. É quase que uma missa, como você expressou. Correto. E cada missa, ou em cada momento, em cada ato da anatomia, há uma lição. Claro. Há um retorno para casa de forma diferente, um aprendizado diferente. Claro. Mesmo sendo a dissecação de uma artéria, você volta para casa com a lição de uma variação anatômica, ou qualquer coisa nesse sentido. É o princípio do conhecimento sólido, né, Gerson? Hoje, nós estávamos falando anteriormente do Zygmunt Bauman, aquele pensador polonês do século XXI, muito importante, que nós vivemos hoje num interregno entre um conhecimento solidificado nos séculos anteriores e agora algo muito líquido, algo que você não consegue segurar. Essa transição, eu não sei como chegaremos. Teremos uma solução. Porque os conhecimentos sólidos, definidos, eles precisam terem um locus no cotidiano das pessoas. E as pessoas necessitam. O próprio Albert Einstein falava da relatividade das coisas, exige um absoluto, exige uma solidez, exige algo que seja mais concreto. E a gente vê isso nas redes sociais, como estão líquidas as informações. Claro. E para o jovem, Gerson, o jovem não pense, o jovem que as coisas fáceis, a medicina, por exemplo, não é uma profissão para se ter relação direta com o pecúnio, com o dinheiro, né? Isso é uma consequência, não que você não vá receber os seus honorários, mas a medicina, antes de tudo, ela tem que ser entendida como uma ciência que você tem que se doar. Existe uma emoção intrínseca na relação médico-paciente. E essa emoção é que um está precisando do outro. E que depois de um dado momento, os dois precisam serem entendidos como um complexo próprio. E quando há essa ruptura, cria inúmeros problemas. As interpretações, falar e discutir sem o cabedal, sem o conhecimento, sem a solidez do que está acontecendo, é muito fácil. Então, pelas redes sociais, nós estamos vendo muitas críticas de um lado, do outro. Às vezes é melhor... Em várias áreas, né? Em todas as áreas do conhecimento. É melhor parar um pouco e entender essa complexidade. Por isso que o Zygmunt Bauman fala desse momento, desse interregno entre o conhecimento sólido e a liquidez do que ocorre nas redes sociais, nas relações, nos conceitos, propriamente dito, de vida, de religião, tudo isso está sendo num momento de transição que a gente tem que observar que não é tudo como nós desejamos. Nem sempre nós fazemos o que queremos. Nós temos que interpretar e entender propriamente o ser humano. Isso, poderíamos fazer uma analogia, até porque alguém fala que o polo ártico, antártico, está derretendo o gelo, né? E deixando o sólido para o líquido. Está havendo essa liquefação. Nós poderíamos, por analogia, dizer... Isso diz que por conta do aumento da temperatura global, etc. O que é que faz hoje? O que é que a gente percebe com essa liquefação, essa liquidez? O termo talvez saia econômico aqui, mas assim, de como estamos com essas informações não sólidas? Que calor é este? Que ansiedade é esta que faz com que todos nós experimentamos agora essa vulnerabilidade de um conhecimento sólido? A cada instante a gente recebe uma informação, em seguida vem a mensagem de não é este, isso é um fake, isso é... Onde é que está a essência dessa inconstância do ser humano? É, é para procurar até o bem, a qualificação. Mas viver é difícil, né? Viver é difícil, é. Não é fácil, é... A vida não é um lago azul. A vida não é uma coisa. Então, de uma certa forma, nós estamos passando por um processo de adaptação. Eu creio muito no ser humano, Gerson, como você, você é um homem religioso. Eu creio muito que nós teremos um momento de... Que essa denominada liquidez do conhecimento, que é tão fluido, que é tão mutável de um dia para o outro, e que é tão rápido, todo mundo tem acesso a absolutamente tudo, ocorrerá uma forma, que eu não tenho essa fórmula agora, de se concentrar as ações na verdade. Porque até então essa verdade está sendo deturpada de certa forma. Mas eu acredito, assim, que nós, à medida que formos fazendo ou construindo os nossos momentos de uma forma sólida, com responsabilidade, com ética, e já na idade que nós temos, possamos, assim, ser uma referência para que as pessoas possam também... Seguidoras de um objetivo comum, que é um conhecimento mais sustentável. Nós poderíamos até usar essa linguagem, porque corre o risco de se evaporar também. A temperatura, esse calor, esse afã, não sei se é da sobrevivência, mas, assim, é do ser o primeiro, ou da busca de ser o primeiro, poderá até que se passe isso para um estado gasoso, que é lamentável. Sim. E aí eu falo de fazer aquilo com propriedade um pouco, a gente migra aqui para o seu papel diante, e é de forma admirável, que eu nunca vi até hoje, não é que menospreze os anteriores. É uma paixão tão profícua quanto a sua na Sociedade de Medicina de Alagoas, né? Como é que... como foi que nasceu esse amor? Sim, a sociedade, como você faria, ou qualquer um da nossa geração, e até da atual. Eu acho que é uma forma de você ser chamado pelos ancestrais, sabe, Gerson? Ah. Você... a Sociedade de Medicina foi fundada em 1917, a nossa Sociedade de Medicina de Alagoas, e foi fundada por indivíduos que tinham esse mesmo olhar que nós temos relacionado à medicina, uma medicina que é uma missa diuturna. Foi o José Antônio Duarte que fundou a nossa Sociedade de Medicina. E, atualmente, nós temos um prédio com uma tradição muito forte, muito definida, e que eu, com vários, com você e com vários outros, estamos redefinindo o processo. A própria Sociedade de Medicina estava um pouco fora desse rol. Ela tem que compreender o que está acontecendo. Ela não pode negar essa situação, ela tem que estar intrinsecamente envolvida com o que o pós-modernismo está definindo. E esse pós-modernismo é o que nós estamos tentando criar. Primeiro, um elo físico, organizando a estrutura física do nosso laboratório, que é a Sociedade de Medicina de Alagoas, e depois inserir e trazer o jovem. Isso. Trazer o jovem. Que caminhos devem ser dados? Bom, eu poderia ver se o Jazeal tem umas fotos aí da sociedade. Claro, claro, claro. Tem até uma porta que você não queria nem que mostrasse, mas eu faço questão, porque a porta já é no começo, não é bem antes? A porta, ela abre até um espaço, Gerson, para... Nós tínhamos um auditório que não estava definindo... Essa é a porta. Justamente, essa porta. Essa porta abre espaço até para uma saída de emergência. Esse auditório terminava ali. Abrimos os dois lados. Olha que coisa. Um auditório muito interessante, mas só tinha uma entrada. Então, se houvesse qualquer acidente, por exemplo, Gerson, não tinha como sair. E estamos otimizando para trazer o jovem. Como você está fazendo? Você está criando um elo muito importante com os jovens escrevendo. E está até te surpreendendo. É verdade. E nós também nos surpreendemos. Os jovens não são tão superficiais como muitos apregoam. Eles só devem ser estimulados no lado que mais os sensibiliza. Eles têm uma forma de participar diferente. É tudo muito mais rápido, mais objetivo. É verdade. Nós começamos com um livro de deontologia médica. Há mais de 40 anos não saía um livro com esse título de deontologia, que tratasse da ética, propriamente dita, a ética médica. Nós tínhamos, às vezes, medicina legal e deontologia. Mas Hermes de Alcântara, foi na década de 30, que ele trouxe esse livro com o título de deontologia médica. Nós temos alguns livros agregados, tipo, Sou Genival Veloso de França, Direito Médico. Mas a deontologia, na sua essência, não. E juntamos com os alunos das universidades. Participaram os alunos da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Tiradentes, da Uncisal e do Sesmac. E em três meses, os alunos produziram, encaminhamos para a editora Savier. E com três meses, com dois meses, está pronto o livro. Vai ser lançado agora, no dia 16, no Hotel Jatiuca. Lançamento. Esperamos. Estou esperando a resposta da professora Selma Brito, que vai tocar lá um piano. Sim, sim. E durante o lançamento. E haverá também o Congresso Acadêmico de Deontologia Médica. Um dos acadêmicos são os verdadeiros... Professores. Professores. Vão dar aulas, vão mostrar os seus trabalhos. Temos também apresentações em banners. E o primeiro lugar vai ganhar R$ 500, o segundo R$ 300 e o terceiro R$ 200. Vou até aproveitar isso aqui, porque eu vou mandar esse vídeo para o pessoal. Claro, você vê que como é dinâmico. Então, o jovem está aí. Eu ouvi há pouco um comentário de que, ah, Jess, é diferente. O acadêmico hoje não quer nada. Ele quer e muito mais do que queríamos nós. Talvez sim. Talvez sim. Você ainda tem dúvida. As possibilidades eram muito diferentes. Eu creio que eles querem sim. Só que eu acho que é preciso que eles também tenham a respeitabilidade, o entendimento do pertencimento que é ser um aluno, por exemplo, de uma universidade federal pública, por exemplo. Ele tem que entender que aquilo ali exige um sacrifício muito grande. Da sociedade. Da sociedade. E ser também um aluno de uma universidade privada, por exemplo. Porque os pais estão... Redobrados. Justamente. Estão disponibilizando. Porque era diluído para a sociedade e agora é um casal que só... Claro, nada é gratuito. Então, você ser aluno de uma universidade federal, você tem que ter a responsabilidade de repor para a sociedade aquilo. Você sendo aluno de uma universidade pública, você tem que repor da mesma forma. Porque aquele recurso é essencialmente de uma sociedade muito una. O processo é coletivo. Então, esse entendimento do aluno tem que existir. Até parece que há essa dicotomia do público e do privado. Eles se juntam. Nem somos contra o privado, nem contra o público. É necessário a existência de ambos. Exato. O que às vezes reclamam, alguns alunos reclamaram na Universidade Federal de Alagoas, isso é uma forma até de protesto, onde alguns espaços que eles tinham em algumas instituições foram substituídos. Não era uma partilha. Hoje é o aluno da universidade, amanhã é de outra universidade. Não. Eles foram quase que preteridos. É, até esse processo coletivo é fundamental. Mas, assim, eu digo, busquem, denunciem, falem, seguindo a hierarquia. Procurem os primeiros coordenadores e etc. E eu acredito que houve uma calma. Ele fala, sobretudo, da praxe do dia a dia nos hospitais. Porque os hospitais estão... Os hospitais... É difícil uma estrutura pública ter um hospital como o hospital universitário, por exemplo. E é difícil também para o estudante que está na universidade pública dividir o espaço com quem não é daquela universidade pública. Mas esse estudante, antes de criticar isso, propriamente ele tem que estar mais envolvido com o próprio hospital. Criticar quem está à distância fica muito fácil. E aproveitar para, assim, para lhe agradecer a sua participação no primeiro livro. No segundo, agora, no primeiro foi aspectos éticos, jurídicos da cirurgia plástica. No segundo, agora, vai ser o tema é tanatologia, desmistificando a morte e o morrer. Tem artigos extraordinários. Estou encantado. E uma participação tem lá um dos títulos, um dos artigos é a industrialização da beleza. A morte diante da industrialização da beleza. E ele surge exatamente frente a... Quer dizer, os títulos foram criados pelos próprios alunos. Frente a essa história daqueles cirurgiões plásticos, que não são cirurgiões plásticos, que se manifestam, se apresentam como sendo e vêm causando, assim, êxitos letais nos seus pacientes. Isso é muito importante, Jason, porque na cirurgia plástica brasileira e no mundo, você vê hoje o comportamento da necessidade de ter tudo muito rápido, faz com que o profissional tente expor o que ele faz de uma forma que gera uma competitividade desleal, gera vícios, gera informações também desiguais e, às vezes, até que não estão consolidadas. Hoje nós estamos vendo no Instagram muito isso, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É muito importante aí, o telespectador que está nos ouvindo agora, é uma forma para observar isso em todos os ramos da medicina, mas pontualmente na cirurgia plástica, nós temos muitos vícios, muitos problemas vinculados ao uso de forma inadequada, dessa forma tão maravilhosa que é a informação rápida que existe dentro do Instagram, do Twitter, do Facebook. O médico tem que ter limite quando ele expõe um caso, quando ele discute um caso. Esses casos médicos não devem ser veiculados como uma panaceia, como uma situação que para ele auferir mais pacientes baseado naquilo. E quando ele usa aquilo, de uma certa forma, às vezes ele está achando que está prestando um serviço e ele não está. Ele está criando uma série de polêmicas, uma série de discussões, porque os pacientes vão se interpor naquele caso. E ele só mostra o antes e o depois com um resultado extremamente, eu diria até, maravilhoso. E nesse intermeio, existem as possibilidades de complicação. Nesse intermeio, nem sempre é tudo muito fácil, como está sendo posto. Então, o telespectador tem que ter muita observação com relação ao que está sendo exposto nas redes sociais como um todo. Verdade. E veja agora a resolução do Conselho Federal sobre a utilização da média no ato médico. Eu vou trazer aqui, talvez o Emanuel Forte venha, seja o nosso próximo entrevistado, para falar mais sobre isso. E nós devemos ter sempre esse cuidado, ter esse zelo, porque determinados centros, obviamente, estão preparados para isso. E a lei, a resolução, o ordenamento jurídico não nasce para um grupo. Ou seja, o ordenamento jurídico é para todo o país. E será que não existem outros locais onde a diferença é completamente distinta? O médico não pode veicular o antes e o depois. Também. Não pode. Está ocorrendo isso o tempo todo e todo o tempo. E para o telespectador, o telespectador tem que entender isso. Ele tem que ver e observar e ter um senso crítico muito aguçado. E para os médicos que estão entrando no dia a dia, eles têm que ter um certo comedimento, observar, ver os erros e acertos e não repeti-los. Talvez fique pensando que isso é comum, ver tanto, né? Precisamente. Que acha que é normal. Precisamente. Há uma restrição muito grande no nosso código de ética. Claro, claro. Com limites e regras bem definidas e que não é aquela página do Instagram que vai fazer com que o resultado seja o resultado esperado pelo paciente. O doutor Fernando Gomes é uma pessoa que eu admiro e posso até dizer agora de ser o mesmo homem eclético. Primeiro, pelo baixo conhecimento dentro da sua especialidade como professor, também como presidente da Sociedade de Medicina, que eu ainda tenho umas fotos para ser mostradas, mas eu queria dar uma passagem pela Academia Alagoana de Medicina. como nós não falamos ainda, mas foi empossado o ano passado? Fomos juntos, né? É. O ano retrasado. O ano retrasado e o mesmo, assim, participa de um grupo que nos causa muita honra, muito orgulho. Claro, claro. A Academia Alagoana de Medicina, ela tem um grupo muito diferenciado, né? Já são de médicos que no dia a dia, eles atuam com esse pensamento ritualístico da doação, não é simplesmente ser o sacerdote, mas ser o sacerdote com amor. ser o sacerdote, tendo e olhando o paciente, porque nós temos, antes de tudo, que compreender o outro, antes de ser compreendido. Compreendendo o outro e compreendendo o paciente, nós teremos condições de, às vezes, perdoar quando nós somos, às vezes, questionados. E o nosso processo como ser humano, como profissional, é sempre acharmos que estamos diante da verdade. E nem sempre a nossa verdade é a correta. Nós, como médicos, estamos sempre sendo questionados. É. E o paciente tem informação. Ele já chega com um bolo. Ele já chega sabendo uma informação fragmentada. Então, nós não temos que ter a atitude de sair de forma muito contundente, às vezes, evitando esse contato. Muito pelo contrário. É compreendendo o paciente que nós seremos compreendidos. Exatamente. Me chama a atenção, algumas palavras que você citou aqui, com relação desse olhar para o paciente. Como a minha especialidade é na medicina legal, de olhar um cadáver. Cada cadáver tem uma história. Ele vem ali com alguns sinais. Primeiro, os sinais de morte, os sinais de violência, os sinais da sua profissão, da sua idade. E você se emociona com algumas histórias que ele conta para você. Então, se você não se emociona naquilo que você faz, você, obviamente, você não é digno de... Não, não adianta. Não adianta. Eu estou agora, há pouco, estava falando. Querendo, eu queria ficar mais uns 15 anos como legista. Mas, assim, são as circunstâncias burocráticas. Você não tem uma instabilidade de como vai ser essa Previdência, essas coisas todas. Porque é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho. E me dói. Há pouco, estava conversando com a minha esposa e ela dizendo assim, eu não acredito que você vai sair porque é o plantão, é aquilo que você gosta. Mas, assim, emociona. Mas, tem um caminho que você tem. Um determinado momento que você tem que... Tem que tomar essa decisão. Tomar uma decisão bem definida, né? Mas, você ia falando sobre... Eu ia falando com relação à cirurgia plástica, especificamente, Jason. O cirurgião plástico, como nós estamos falando de emoção, o cirurgião plástico, propriamente, é um psicólogo com bisturi na mão. Se o cirurgião plástico não entender e compreender o paciente, ele terá uma série de problemas. Às vezes, em que eu me deixei levar pessoalmente, pela circunstância do ato técnico, pelo técnico, eu não fui bem sucedido na minha relação médico-paciente. Eu tive até um bom resultado cirúrgico, mas a relação médico-paciente, ela termina tendo intempéries. Porque o cirurgião, como médico, é cheio de conceitos. Dentro da própria interação, nós temos que compreender o que nós somos e discutir com nós mesmos o que nós somos. Porque são os nossos problemas que vão desencadear os problemas do nosso cotidiano. Se nós não fizermos isso, se não criarmos essa psicologia de compreendermos as nossas falências, as nossas vicissitudes, nós terminamos, somos tragados pela nossa soberba. E esse não é o nosso fim. É uma paga dolorosa, né? É, não há dúvida, não há dúvida. Muito bem, vamos ver se tem aquelas fotos lá na Sociedade de Medicina, que no momento muito feliz, eu vou ver se consegue, está dando sinal. Além do próprio auditório, mas tem uma que tem o grupo lá de... Vamos ver se tem um grupo lá de pessoal, para falar sobre aquele momento em que nós nos reunimos. Sim, sim, a última reunião e que foi uma reunião de trabalho que nós tivemos essa... Isso, essa aí, ó. Está em Márcia. Estou em Irapuã. Irapuã, Gerson, Ivanádia, Jorge Soares e a Márcia. A Márcia. A Márcia que é um... Foi professora de todos nós, mas parece uma menina, não é, Jorge? Já pensou, é. Uma jovem, né? E o entusiasmo sou Jorge, né? Justo, Jorge é um entusiasta continuado, né? Um homem extremamente presente, amigo. Agora como presidente da Sobrâmia. Isso, amigo. Jorge é um homem bom. Isso, é. Essa coisa do princípio do Voltaire, né? À noite, quando você senta à mesa, você só está com os bons. Verdade. Então, é mais ou menos isso, Gerson. Esse sentar à mesa é exatamente o que a gente reproduz em uma reunião como essa. É um momento descontraído. Claro, claro. E nasce as ideias de como chamar, por exemplo, as especialidades lá para a sociedade, né? Claro, claro, claro. Como é que anda? Alguém tem que responder? Isso é algo muito importante, Gerson. Eu estava ontem conversando com a radiologia, com o Tiago e com a Roberta da anestesiologia para nós iniciarmos uma reunião. Porque aquele prédio, aquela estrutura tem que ser do médico. Exato. E os especialistas têm que ter um locus para a vivência do cotidiano lá. E é isso que nós visualizamos em Minas. Nós estávamos conversando na reunião e parece que isso vai dar certo. Os médicos vão e estarão tendo as sociedades de especialidades, por exemplo, a anestesiologia, a cardiologia, a gastroenterologia, a oftalmo, a cirurgia plástica. Já foram contactados. A medicina legal, né? Todos estarão inseridos na própria sociedade com uma espécie de sala. Lá tem espaço para isso. Uma sala onde se tenha reunião básica para reunião. E, consequentemente, não precisará cada especialidade ter um funcionário. Precisaríamos ter um ou dois funcionários que iriam servir as várias especialidades. iriam congregar o médico laguano. Que bom. Irá. Irá, com certeza. Vamos pensar também em alguns eventos, né? Em algumas áreas. Talvez nós possamos oferecer um curso de tanatologia. Sim. Ensinando, fazendo dramas, para que a gente possa desmistificar a morte. Depois da saída do livro, a gente vai oferecer um curso para que as pessoas, assim como as mães fazem um pré-natal, nós possamos também fazer um curso aí de nove meses ou menos do que isso, ou um mês, sobre como nos preparar para a nossa morte. Isso é muito importante. E começa com, no todo o processo de entendimento, de você entender quando você vai parar. Isso. Planejar não é uma coisa torporosa, não é uma coisa... Planejar até a saída é como um grande atleta que entende. O médico tem que pensar isso. Nós somos muito pouco preparados, Gerson, para a saída. Achamos que somos eternos. E não somos. Temos uma vida média, longa. Mas não somos eternos. Nós não podemos ter a mesma performance do começo ao fim. Por isso que é fundamental entender o momento para uma saída leve, suave, sem traumas. Até recebeu uma mensagem, o Carlos disse, como é triste envelhecer quando a gente pensa que a... Estava fazendo referência ao Alzheimer, né? Quando a gente pensa que aprendeu tudo, começa a esquecer. Isso, isso, isso. Mas é importante que a cada dia possamos nos preparar para essa saída, como você fala. Isso é uma certeza que nós temos, até porque ninguém vai sair daqui vivo. Claro. Temos que viver assim, na esperança desse dia. Claro, claro. Será hoje, não? Nós estamos vivendo muito mais. Nós estamos... Hoje um indivíduo com 60 anos é um jovem, não é mais um indivíduo. Então, esse processo de entendimento da juventude e do processo de amadurecimento vai modificar. Talvez nós tenhamos condições de visualizar um mundo que a média da idade suplantará os 80 anos, 90 anos. E as pessoas estarão vivendo com um qualificador. E isso exige responsabilidade de todos que estão aqui. De reformular a forma de viver. Você falou na questão ecológica. O Estado tem que ser entendido como mais um processo ecológico do que propriamente a urbanidade. A urbanidade, nós estamos vendo a cidade de Maceió. Nós crescemos... A cidade de Maceió foi toda concebida na escala humana, para as pessoas andarem pelas ruas sem o automóvel. A adaptação do automóvel foi um grande problema. Vejamos, Maceió começou no centro ali, Maceió mesmo, na boca, na sociedade de medicina, a boca de Maceió. E era tudo na escala humana. É difícil trafegar ali com muitos carros. E o assoreamento das áreas, como o Trapiche, o Vergel, a Levada, a região do Pontal, a região de Jaraguá. Tudo isso foi adaptado para a vivência humana e para essa urbanidade. Nós teremos que rever conceitos. De parar um pouco o processo do desenvolvimento. Você vai a Dubai. Dubai é um ambiente... É impressionante que num ambiente inóspito exista tanta urbanidade. Mas há um entendimento que aquilo ali exige um esforço sobre-humano. De energia humana, energia que... Física das mais diversas modalidades. É tudo muito caro. É caro viver. E é caro viver com muita qualidade de tecnologia. Mas é fácil viver com o simples. Você sabe, você vive num ambiente simples. É muito mais fácil viver. E teremos que procurar a Arcádia, né? A coisa do parnasiano, do homem parnasiano. Entrar no meio termo, né? As exigências têm que ser diminuídas. Talvez no século XXII nós teremos que exigir menos das energias que são retiradas do dia a dia. Eu vou aproveitar as suas palavras como sendo as palavras finais do nosso programa. Porque recebi um sinal de que chegamos ao final. E fica aqui o convite de que brevemente você voltará aqui ao nosso programa Medicina em Destaque para tratarmos de outros assuntos. Claro, claro. E aí trataremos da cirurgia plástica especificamente. Da cirurgia propriamente, Lito. Tá bom? Nossa, muito obrigado, então. Uma honra. E a você que esteve conosco, nosso agradecimento. E fiquem certos de que estaremos aqui no próximo programa com a sua presença. E que Deus abençoe vocês. Legenda Adriana Zanotto